Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Stage Vlog aqui no canal. Hoje eu vim estudar na padaria e vou levar vocês pra estudar comigo e ficar ouvindo aí as musiquinhas que eu adoro pra concentração. Então, pega aí o seu material, pega as suas coisas e vamos ler, estudar e fazer as coisas juntos novamente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e comenta aqui pra mim se você quer esse tipo de vídeo um pouquinho maior, porque aí eu faço em tempo real. Então é isso, vamos lá e chega de enrolar, bora estudar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!